É uma menção mágica A menina é show, vou matar a série com meus niggas no club Vou dedar mais R.O. Elas caem na rede, não revistem vibe Tira o meu pão sem cash, a minha crua é só clean, só fresh Onde vamos não há porta que feche, é os meus, ninguém nos mexe Hoje quero beber, vou me perder, a vida é pra viver Não quero saber se tanto sofrer, já tem outra mulher Tão linda, tão sexy, tão real, ela se deitou em vinil Tu e ele a diferença é meu, é amor, I feel Me muda, fiz de tudo pra estar contigo Nunca aceitaste sair comigo Hoje cansaste de ver este lado, queres tentar Agora saiba que a fila sou A fila sou Oh, 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 a fila sou Oh, 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 a fila sou Já bastaram, baby? A fila sou Dá uma para, a tua encenação, faz-me rir Vai-te embora, quero estar com os meus niggas a curtir Levanta da mesa, dá uma barraza Fica deep, nem estou aqui Tenho outra presa, estou em brasa Já te esqueci, te conheci Yeah, miúda já tenho Outro amor, fé Como é que ela me dá valor? Me enche de carinho Me chama de ursinho Todo mundo diz que nós formamos um casal por fio Me mudaste tudo pra estar contigo Nunca aceitaste sair comigo Hoje cansaste de ver este lado, queres tentar Agora saiba que a fila sou Oh, 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 a fila sou Oh, 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 a fila sou Oh, 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 o, a fila sou Oh, 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 a fila sou Muda a frente e tudo pra estar contigo Nunca aceitaste de sair comigo Hoje cansaste de ver este lado, queres tentar Agora saiba que a fila sou E a dama, diz-me porquê então Tava um tempo atrás de ti, você não tava nem aí pra mim Não me davas confiança, não me davas bolas Hoje quem me dá baliza Eu não caio nesse seu jogo, aí eu não faço conta Tô bem com a minha dama, se eu quero gol Gosto muito, gosto muito dela Não quero estar com ela, tô com tudo, tô com a família dela Tu não vai estragar aqueles mapas, não Tu me deste muita volta, muita volta, muito trem Vem fora, mandura com a minha dama Que não vive sem mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau